DJ Silvério, solta a putaria, porra E aí, Silvério Olha, tá pirocadando a bolsa da tela, não vi a safada, ela quer seduzir Pretenta salvando a via safada, zofando a gelera pra cima de mim Hoje os amigos te pegam abraçados, vão mandando a vieja, vou te falar Pada, 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 papa, pada, 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 pada Vai, Silvério, maltença a minha boneca Didi Silvério, solta a putaria porra 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 E aí, Silvério? Olha, tá pirofado dando a porcenta dela Na via safada, ela quer seduzir Pt tem sovado a via safada Solta a celebra porra Solta a putaria porra Hoje os amigos ficam embaçados Vão manda viejo, eu vou te falar Vai, vai, Silvério, maltença a minha boneca 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 Vai, vai, Silvério, maltença a minha boneca Vai, Silvério, maltença a minha boneca Didi Silvério, solta a putaria porra 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 Ya, Silvério! Solta a putaria porra Solta a putaria porra